O que pode ser dito para o torcedor sobre o Rochei e o Bruno Henrique que não comprometem o Inter, mas que de alguma maneira contemple ele, porque a galera está na expectativa? Olha, JB, são jogadores de qualidade indiscutíveis, na nossa opinião, como outros jogadores. São jogadores que passaram ou passam pela nossa análise de mercado, mas eu não posso falar nada mais do que isso, porque efetivamente não existe nada mais do que isso.